Fala meus amigos e minhas amigas, o jornalista Kennedy Alencar do Portal UOL trouxe uma notícia reveladora neste feriado sobre a nova estratégia do presidente Lula em relação ao sanguinário Benjamin Netanyahu no Oriente Médio Curta o nosso vídeo, comente e compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações canal Portal Clique Política O que é que está acontecendo? Algumas pessoas criticaram o presidente Lula por conta da comparação que foi feita do Hamas ao Estado de Israel O Lula foi enfático, o Hamas praticou um ato terrorista Porém o Estado de Israel também pratica atos terroristas porque mata crianças, porque mata mulheres porque mata pais de família, porque mata pessoas inocentes Essa fala do Lula foi considerada pesada E teve nota de associação, e nota de pastor evangélico, e repúdio pra lá, e repúdio pra cá Mas Kennedy afirma que essa fala de Lula não foi uma fala pra tumultuar Muito pelo contrário Veja o que está acontecendo O Benjamin Netanyahu resolveu, simplesmente, não ouvir sequer o seu maior aliado Os Estados Unidos da América Kennedy informa que Netanyahu não aceita mais conselhos de Biden Nem de Antony Blink, secretário de Estado norte-americano Eles já pediram, há alguns dias, para que Netanyahu desse uma aliviada Palavras do Kennedy Mas o governo de Israel não alivia Isso significa que o maior aliado de Israel não consegue interromper a escalada da guerra Netanyahu não está nem aí Para o partido democrata dos Estados Unidos Kennedy acrescenta, afirmando que O premier israelense é um extremista de direita E a turma dele Também quer a escalada do conflito Então com a impotência do Biden E com a impotência do Blink E a impotência do governo norte-americano A estratégia de Lula é Sobe o tom pra cima do Netanyahu Que Lula vai puxar a América do Sul Vai puxar os presidentes da América Latina Vai puxar outros líderes mundiais Como, por exemplo, pode ser o presidente da Rússia O presidente da China O Emmanuel Macron da França Já subiu o tom contra Israel A estratégia do presidente Lula É fazer com que A comunidade internacional comece a observar Os atos criminosos Que Benjamin Netanyahu está a realizar Então, observem, é uma revelação Netanyahu estaria irritado com o Biden E estaria irritado com o Blink Por conta dos apelos de um cessar-fogo Os Estados Unidos, por conta da questão diplomática Afirma, ah, Israel tem que se defender e tal Mas vê os crimes de guerra Observa os crimes de guerra E nos bastidores Tentou-se costurar Um cessar-fogo Uma pausa humanitária Porque estava pegando muito mal pro Ocidente E principalmente pros Estados Unidos Então o Lula, vendo essa fragilidade Disse, opa, eu vou subir o tom aqui Na expectativa de que outros presidentes também subam o tom Não foram palavras ao vento Não foi um desabafo Foi um desabafo estratégico De um presidente da república Que quer ver a paz Reinando no Oriente Médio Porque ele, como qualquer outro cidadão de bem Uma pessoa de bem Uma pessoa que tem coração Vê uma situação daquelas E fica realmente em frangalhos É difícil, né? Isso nos afeta psicologicamente Quem assiste os noticiários E vê as pessoas morrendo Como estão morrendo As pessoas ficam, na realidade Muito É, 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 é Eu, particularmente, fico muito mal Assistindo isso Acredito que você, meu amigo internauta, também Então tá aí a revelação do Kennedy Alencar Que é justamente essa Não foi um desabafo Apenas um desabafo Foi um desabafo estratégico E o Lula sabe Já tem conhecimento De que Netanyahu Está negando Até pedidos feitos Pelos Estados Unidos Um forte abraço a todos vocês A luta continua E até uma outra oportunidade